ofur吼 s追 Siguiu, meu comadre eaa meus comadre como é que tão? tu na luta rapaz ta fazendo o que aí? ah meus comadre eu vou ficar já fui buscar ali o vizinho dele tem, já cortei Solta só esse buraco aqui Vim me ajudar aqui, meu compadre Vai já anoitecer, rapaz Rocinha boa essa sua, viu, minha comadre? Tô aqui na luta, ó, meu compadre Já capinei, já limpei Eu acho tão bom, meu compadre Uma macaxeira no feijão Uma carne cozinhada com macaxeira é boa demais No feijão? Eu acho boa na carne Não, eu acho boa de todo jeito, meu compadre Assim que tiver a carne Mas no feijão também, meu compadre Minha comadre, eu tô com um problemazinho aqui nas costas Se você quiser, eu vou ter mais de cortar Manda aí pra você, aquele pouquinho Não, meu compadre, já cortei com sobre Eu vou plantar, viu Cavar não dou conta Você planta aí, meu compadre Mas será que você tem a mão boa mesmo? Hum, tem vezes que eu planto as coisas, minha comadre Quando é com 15 dias já tá botando E é, meu compadre 15 dias, tem vezes Tem vezes que demora mais um pouquinho Meu compadre, será que você tem a mão ruim? Por quê? Porque eu passo um mês pra começar a nascer Um mês? 15 dias Bota de dois, compadre Ó, já vou lhe dizendo Já vou lhe dizendo Aqui é de nós dois Aqui que eu tô ajudando a plantar Não tem nenhum, eu vou lhe dar Uma cançadinha, mas um negócio de ser de menos Que o terreno é nenhum Estou pedindo a ajuda Bora negociar logo, meu compadre Hum? Não tem negócio De que aqui é de nós dois não, viu? Negocinha logo? Só se fosse por isso Olha, aqui tava o matagal grande Aí se você tivesse vindo, ó, minha comadre Bora Nós dois, aí sim Mas aqui, ó Olha meu rosto aqui, ó Tá vendo? Só de capinar aqui Depois que eu plantar Depois que eu plantar Todinha nós combina Como é que fica isso aí Não se preocupa, não Ó, o terreno é meu Não se preocupa, não O terreno é meu, não O que eu tô pagando é a renda Ainda eu vou ter que pagar a renda aí pro dono Não se preocupa, não Depois a gente combina isso, rapaz Cuida que tá anoitecendo E eu vou acabar de cavaleir os buracos Beleza, vai lá Vai lá, vai lá Isso bem daqui É de meia De metade Hum, hum Como é que eu tô trabalhando também E não vou ficar com a metade Hum, hum Vamos ver a coisa dessa Rapaz Ninguém quer me ajudar ninguém, não A gente pede uma ajuda Aí a pessoa vai só se for de metade Aham Eu sei qual é a metade Menino Hum, eu deixei ele plantar tudinho Tudinho Aí depois eu vou falar pra ele O que que eu vou dar Do raio de macaxeiro Se ele quiser Se não quiser Eu como aqui Rapaz Eita, mas tá seco Agora se amanhã Dar uma chuva em cima Dessa macaxeira aqui É, mas vai nascer ligeiro Agora se não Chuver também Aí se caso não prestar não Agora se O serviço desse aqui Perdido, menino Mas a gente tem que plantar É na fé Ei, meu pai Mas aqui tá duro Tô terminando, bichinha Tô terminando Vem aqui, meu pai Só um buraquinho que falta Nós vamos plantar até Nesse pé de coco Bem ali, ó Vamos parar com esse negócio aqui Tá anoitecendo Hoje é mais de seis horas Vamos parar Só para quando eu finalizar tudo Quando eu sair daqui Deixar tudo plantado O dia ficou pra trabalhar E a noite pra descansar Eu vou plantar só essa Ei, meu cumpadre Lá tem janta Tem que dê pra mim jantar Tem não Hum, hum Eu vou fazer janta, cumpadre Quando chegar lá Vamos embora Vamos embora Aqui já tá na hora Tem uma carninha lá Pra você me prestar Que já esteja salgado Só no jeito de jogar Na gordura Também não Também não Hoje tá pior De que ir lá em casa Ai Pra acabar logo Essas manaíbas Bem aí Eu vou plantar De muito numa cova Hum, enquanto não acabar Essas manaíbas Eu sei que ela não vai Pra casa mesmo Meu cumpadre Só de duas Só de duas Que eu tô plantando Meu cumpadre De duas Não foi três não Que eu vou jogar Foi não Foi não Só duas Foi só duas Vai pra lá Vai pra lá Rapaz Deixa eu plantar Rapaz Ó, se plantar mais De três Não presta Meu cumpadre Você vai me atrapalhar Todinha Hum, hum Não faça isso Maravilha uma coisa dessa Foi só duas Que eu botei bem dentro Meu cumpadre Deixa eu ver Que pra mim Que eu vi Urra Meu cumpadre Do céu A pessoa faz as coisas Com preguiça Cumpadre Urra Tem quantas Tem quantas aí Olha, ó Sete Você tá me atrapalhando Sete Minha cumpadre Tô ruim de conta Eu Pense numa pessoa Que tá ruim de conta Você tá me atrapalhando Meu cumpadre Ai, agora Eu vou Olha Outra Biquinho Meu cumpadre Outra Meu cumpadre Rapaz Como é que pode Um negócio desse Agora eu vou ter que Tirar tudinho Porque eu não vou Ficar mais você Não Não, pra mim Faz só duas mesmo Não, meu cumpadre Eu não confio não Rapaz Você me atrapalhou Não, meu cumpadre Confia Eu lhe prometo Lhe prometo Dou a minha palavra Não vai Dizinho não Ó, se nascer Mais de dois pés Tá bom Se nascer mais de dois pés Eu não tenho parte Na roça não Olha aí, ó